Não sei se vocês conhecem aí pessoas, por exemplo, que utilizam o computador, muitas delas têm algumas limitações que precisam utilizar tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva nada mais é do que um apoio técnico. É algum equipamento ou alguma ação que a gente faz para estar auxiliando a pessoa a utilizar tecnologia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é cega. Ela vai utilizar o que? Ela vai usar o leitor de tela. Ele é uma tecnologia assistiva que a pessoa vai acessar todo o conteúdo do computador através de um leitor de tela. Ele vai falar tudo para ele. Então, o que acontece às vezes, que é um equívoco, né? As pessoas que não conhecem isso, às vezes elas podem tirar conclusões erradas, né? Por exemplo, ah, mas como que o cego vai utilizar o computador? Como é que, por exemplo, às vezes eu escutava muito isso de empresas até, né? A gente fazia a questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e muitos não pensavam em contratar cegos. Mas por quê? Porque eles não sabem de como que o cego pode estar sendo produtivo dentro da empresa. As pessoas, por exemplo, conheço amigos cegos que eles são programadores, né? Eles fazem programação. Por exemplo, tem os nossos amigos aí surdos, né? Então, existe também uma dificuldade tremenda com relação ao digital, com relação aos nossos amigos surdos. Porque a grande maioria dos sites, dos vídeos, eles não têm a questão da interpretação em libras. Então, isso que o Carlos, ele está fazendo, é primordial para as pessoas que são surdas, né? É importante isso. Porque existe o público surdo que não sabe a língua portuguesa. Então, não adianta a gente colocar a legenda, né? Para poder fazer esse entendimento. Então, há necessidade realmente do intérprete de libras. Porque a libras, ela é uma língua. É a mesma coisa, por exemplo, de, por exemplo, uma pessoa que está na Alemanha, um alemão, conseguir entender o que a gente está falando aqui, tá? Então, é da mesma forma. Então, a importância da libras aí é primordial na questão da acessibilidade, tá certo? Mas, assim, o que que eu posso falar no digital para surdos, né? O que a gente pode agregar para as pessoas que são surdas, não só surdas, mas pessoas que têm uma deficiência auditiva, porque tem diferença, né? A pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela tem uma perda de audição. Então, ela escuta um pouquinho. Geralmente, essas pessoas, elas não sabem a libras. Pode aprender, mas geralmente, como ela escuta, ela pode o quê? Pode ter necessidade, no caso, das legendas. Então, por isso que as legendas são importantes se a gente colocar meio digital, tá? Instagram, quem precisar de legenda, depois ele faz essa configuração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho . Tchau.